Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado mais uma noite para o Senhor tratando a todas essas crianças, meu Pai, a todos nós. Muito obrigado, meu Pai, por mais uma noite para o Senhor tratando o seu dedo, a todas essas crianças, a todos os que estamos aqui, meu Pai. Senhor, venha, abençoa cada dia mais, cada noite mais, cada madrugada mais, meu Pai. A vida dessas crianças, o profetizo na vida de cada um, meu Pai Para que a Jesus possa vir e sentir a presença de Deus neste lugar Para que o Senhor possa fazer, meu Pai, que a gente sinta a presença de Deus neste lugar Senhor, profetizo na vida de cada um Para que a vida de crianças possam ser, meu Pai Usado, meu Pai A vida de meninas e meninos possam ser, meu Pai Para pregar o teu anjel, para pregar o teu babado, para pregar aquilo que eu tenho hoje Senhor, não deixa isso aí lá na cama, meu Pai Meu Pai, muitas crianças pensam de entrar na cama, meu Pai Antes de a noite chegar, meu Pai Mas ia dar, meu Pai, uma colherda nas pés, meu Pai Antes de a noite dessa cama, eu posso orar, meu Pai Seu profetizo na vida de cada um, meu Pai Vem, meu Pai, os atores deles passivos, meu Pai Vem, meu Pai, o Senhor, todos nós Porque todos nós vamos te criados, te terão pesado Vem, meu Pai Vem, o Senhor! Vem a fazer a grande do carnaval de Pessoa! Vem, o Senhor! Vem, o Senhor! Vem, o Senhor! Vem, o Senhor! A presença de Deus! Aleluia! Vem, o Senhor! Vem, o Senhor! Vem, o Senhor! Vem, o Senhor! Eu te pedi à presença de Deus! Todos e a pade, a sua criança... Todos, a pade, a sua criança começou voltando a vida do dia do Senhor! Todos e o Senhor! O Senhor estava criando o que estou falando! É para todos e a pade, o Senhor! Vem, 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 o Senhor! E a vida de todos É o Senhor Deus É o Pai É o Senhor É o Senhor Pai